E depois de fazer piada com a morte do pai do Mosquito, jogador do Corinthians, o comediante Eros Prado, que foi o convidado do SBT, pediu perdão e desculpa nas redes sociais por ter feito essa piada. Disse que quem conhece ele sabe que ele perdeu o pai dele e que em nenhum momento quis ofender o Mosquito. Durante a transmissão, ele pode até não ter percebido, mas depois da transmissão, viu rapidamente a repercussão que deu nas redes sociais de realmente ter feito esse tipo de piada com o jogador que perdeu o pai, jogador que estava lesionado, que perdeu uma chance claríssima na partida, é verdade. E assim, estão querendo cancelar até o Diguinho agora. Eu conheço o trabalho do Diguinho Coruja. A questão é, o espaço que você vai fazer isso. Ele tem um programa com o Danilo Gentili, que ele passa o programa todo e há mais de 10 anos zoando a morte do pai do Danilo Gentili. Só que aquele espaço é um programa de comédia de madrugada. A transmissão de um jogo de futebol é completamente diferente, é outro público, é outro momento, não é um show de stand-up. E aí gera realmente esse tipo de problema. Falo isso porque o Diguinho soltou uma risada ali durante a transmissão, tentando dar sequência à partida. E realmente o Horas Prado mandou muito mal. Vamos ver qual que vai ser a saída do SBT com esse momento, qual que vai ser o posicionamento do Mosquito sobre isso também. Mas uma piadinha de mau gosto, hein? Pelo amor de Deus, podia ter evitado essa, hein?